Estamos de volta. Welcome back. Este é o Talk Show Autoestima. E aqui valorizamos o que é nosso. E ao meu lado está uma jovem moçambicana que há alguns anos atrás decidiu emigrar para Dubai. E o seu lado, como empreendedora, falou mais alto, criou a sua própria empresa e hoje é procurada, não só promoção bicanos que querem os serviços da empresa dela, que depois ela vai explicar qual é o co-business dela, qual é a área do trabalho dela, mas a verdade é que já há outros desangolanos, nigerianos e todos que procuram os serviços da empresa dela. E nós estamos aqui no espaço de empreendedorismo e sendo um espaço de empreendedorismo nós queremos inspirar, queremos inspirar a quem está lá em casa, trazendo pessoas que já fizeram coisas e isto para dizer que você aí em casa nunca desista. No começo é sempre muito difícil, mas é preciso termos fé e acreditarmos em nós. Todos somos capazes de vencer e fazer coisas grandes. Eu recebo com muito carinho, no talk show Autoestima, a empresária e a empreendedora moçambicana. Ai meu Deus do céu. Yolanda Yate, muito obrigado por ter assistido o meu convite. É, quando recebemos pessoas assim bonitas, assim, a esse nível é sempre, é, o indivíduo já começa a ficar um bocadinho nervoso, mas é sempre um prazer, é sempre um prazer. E eu gosto, eu gosto de pessoas que vêm por aqui, se preocupam com o que vestem, para além do que vão falar. Porque vêm para prestigiar o nosso programa. É, acima de tudo, mostrar que um moçambicano, de facto, tem também bom gosto. Não é? Olá Yolanda, bem-vinda ao talk show Autoestima. Obrigada. A primeira pergunta é, como é que tudo começou? Ah, bom, pra quem não sabe, eu sou moçambicana, naturalmente da Beira. E meu pai é também metade zimbabueano. Ok. E vinha sempre pra Beira. Ok. E nasci numa família muito, muito rica. Depois, com o tempo, meu pai faleceu. Parece que quando ele faleceu, ele foi com tudo. Ok. Porque na altura, minha mãe não trabalhava, não fazia praticamente nada. Ela só ia para a escola. E como nós... O que já era bom, de alguma forma também. Sim. E deu um passo... Mas não tinha sustento, porque ia para a escola, portanto não havia sustento. Sim. E a coisa mais importante, ou a ironia disso tudo, dessa toda situação, é que nós tínhamos mudado para Zimbabue. E a minha mãe já estava a falar inglês, já sabia mais das coisas. E foi muito difícil, assim, crescer, seguir meu pai e tudo que nós já tínhamos habituado. Mas como a minha mãe... Viajar é muito bom. Abre o caminho. Abre a mente. E alguém não fica dependente de uma situação que está passada naquela hora. Começa a pensar, o quê? Quando eu estava em Malawi, eu conheci não sei o quê, não sei o quê. Tu começas a abrir a mente para ver o que podes fazer para te ajudar. Exatamente. Como autoemprego, para empreender, ser dona de si mesmo. Ser dona de si mesmo. E quando ela já estava, já tinha a Secretaria de Administração, então quando voltamos para Moçambique, o caminho abriu, porque ela tinha lá MSI, empresas de... Muitas empresas que vinham a investir na beira naquele tempo. E precisavam de pessoas que falam inglês, que falam francês, italiano, isso tudo. E como minha mãe já tinha aprendido, ela conseguiu se encaixar muito rápido e cresceu muito, muito rápido. E com andando de tempo, quando a própria MSI abriu, ela foi uma das pessoas que foram chamadas. Isso foi em 99, se não me engano. E até hoje ela está com a MSI. Então, abriu-se o caminho. Ok. Tudo bem. E depois, mas no que diz respeito à sua empresa, vamos falar dela, que é aquela que de facto é a sua e que podes falar com mais propriedade e que é um exemplo de empreendedorismo. Qual é o foco desta empresa que tu tens cedo no Dubai? Ok. A empresa chama-se Crystal Lux Dubai. Ok. Tudo, tudo, tudo é alta qualidade. É segmento de luxo? Sim, segmento de luxo. Ok. Normalmente, todo mundo podia chamar isso como uma agência de viagem. Mas não é. É muito mais. Sim, é muito mais. que nem, não é para todos, por exemplo, não é para todos que vêm. Trabalhamos com algumas companhias, com alguns certos tipos de hotéis, jados privados, carros de luxo. Ok. Consciente business. Estamos a ver aí algumas imagens, pode ir comentando, por exemplo. Por exemplo, eu estou no Real Estate Bispoch. Em vez só de vender casas em si, o Real Estate Bispoch vende casas de Versace. Ok. Não é que Versace é que construiu, mas o interior é feito por Versace. Estando de Versace, é de cavalo, o branding interior em si, Paramount, Trump e muito mais. Ok. Então, não é somente que... Ou seja, se algum moçambicano, daqueles que gostam de ter, de ter, de, desses, gostam de Versace, quiseram ficar num hotel que tenha a decoração de Versace e tal, ligam para a vossa agência. Vocês recomendam um hotel. Sim. E se um moçambicano também tiver aqueles já bastados, porque aqui também, alguns que também estão muito folgados, só nos mostram, outros até nem gostam. Sim. Mas são os que podem. Vamos supor... Pode dar-nos o som do que ela está falando aqui, faz favor? Narji, pode dar-nos o som? Gosto desse vídeo. Acho que é interessante. Pode liberar o som? Sim. Como você sabe, meu nome é Yolanda. Eu sou a CEO da Cristina de Dubai. E nós estamos aqui com a suit. Isso é a suit para o VIP. Como você pode ver, nós temos... Essa é a sala de sala. E aí, nós temos a sala de sala. E aí, nós temos a sala de sala. Nós temos uma alfa ou sandals, para os seus oscimentos. O drado. The cerveja é lá. É só nos ensinando. Chechas. Ou Existe o Hudson, de E você pode ver com tudo que você precisa. E agora, esse é o meu favorito. É o bairro, porque o bairro é super... Você tem a ver com a shower, e... Esse é o meu favorito, o meu favorito. Então, não me desculpe. Sempre façam a pagar. E se você quiser alguma informação em português, we are there to help you. E nós sempre temos o número. E você pode sempre text, message, e-mail. We are always there to help you train for seven. Thank you so much. Don't miss out. Buy your... Muito bem, muito bem. Ali estavas a fazer uma apresentação. Sim. Portanto, para além daquele tipo de apartamentos de luz. Sim. Ias organizar um invento. Ou seja, também organizas inventos. Sim. Normalmente eu faço um packaging. Este packaging inclui já o voo, as transferências, o que vais fazer, bedding e breakfast e tudo mais. Então, eu estava a apresentar o suite que vai ter os clientes da VIP. Ok. E para quem sonha em estar no Sisa Palace nos Estados Unidos. Sim. É tão difícil ter visto para ir para Estados Unidos. Sim. É o mesmo Sisa Palace que tu tens no Las Vegas, tens em Dubai. Sim. E também pode ter oportunidade, como acabei de vos mostrar, de estar no Sisa Palace. Sim. Lá em Dubai. E é muito fácil ter o visto. É muito fácil ir para lá. É muito fácil, pelo menos, se tens alguma dificuldade em chegar lá, lá longe. Temos o Dubai que eu trago tudo para assim. Exatamente. Sim. Portanto, é um pacote completo. É um pacote completo. Um pacote completo. Sei também que tem, para aqueles que gostam de realizar alguns sonhos, tipo, conduzir um Ferrari, um Lamborghini. Com certeza. Se não pode comprar, se contratarem a sua empresa, repete o nome. Crystal Lux Dubai. Ok. Ok. E... Consegues qualquer viatura. Bugatti. Sim. E também se a pessoa, por exemplo, quer alugar. Eu sei que se alguém quer alugar um jato privado. Sim. Também. Sim. Portanto... Organizo festas, eventos, lançamentos. Queres fazer um videoclipe lá. Uhum. Queres encontrar com empresários. Qualquer coisa. Nós somos uma empresa consciente. Então, não temos uma coisa exatamente que a gente fazemos. Tudo. Tudo está aberto. Uma empresa diversificada, com vários... Sim. O que o cliente quer... É. O que o cliente... O cliente é que manda para nós. Exato. O que o bolso do cliente fala é isso que a gente fazemos. Faz acontecer. Sim, sim. Muito bem. Se o cliente quer que fazemos o Almarry dentro de um jato, de não sei o que, ele quer captar de cima para baixo, nós vamos fazer. Vocês organizam isso. Vamos organizar tudo. Quero, 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 e também consegues organizar, por exemplo, voos de aluguel para situações de emergência. Sim. Em situações de calamidades. Sim. Evacuação... Evacuação... Emergência, se tem que, precisa fazer uma operação de imediato, isto tudo. Não só voos, os próprios helicópteros, ambulâncias. Chama-se helicóptero de ambulância, né? Sim, ambulância mesmo. Exatamente. Então, tudo isso é possível através da sua agência. E eu quero... Mas também tens recebido clientes vindos um pouco de todo lado. Sim, sim, sim. Eu normalmente, por enquanto, agora na região Palop, costumo dominar muito a parte de Angolanos. Porque eles viajam mais e tudo mais. Na parte moçambicana ainda estamos aqui. A começar. A começar. Não, mas agora que veste aqui na autoestima, aonde te ligar, né? Sim, sim, sim. Aonde te ligar? Põe o seu... Diga o Instagram da sua empresa. Sim. Ali para as suas visitas. O Instagram da sua empresa. Crystal Lux underscore... Crystal underscore Lux underscore Dubai. Dubai. Sim. Muito bem, muito bem. Eu estou extremamente feliz em ter uma pessoa que, depois de ter perdido, digamos assim, as pessoas que lhe sustentavam, conseguiu perceber que sozinha podia caminhar com seus próprios pés. As mulheres têm força. De facto, têm esta capacidade de dar a volta por cima. Ainda por cima num país que não era seu país. Sim. Não é? E conseguir se impor lá e trabalhar de uma forma legal, limpa. Em que te orgulhas de dizer, rapaz, eu estou aqui na televisão. A minha empresa é esta. Podem contactar. Sim. A vontade. Isto é bonito. Isto é de louvar. Obrigada. E é isto que nós aqui no Talk Show Autoestima, que gostamos de destacar. É mostrar moçambicanos que fazem a diferença. E que inspiram. Inspiram. E desta forma, há gente lá em casa que diz, poxa, ela sozinha conseguiu fazer isto e tal. E agora está lá. Está a ter clientes lá. E tem clientes também que vêm da Nigéria? Sim. A maioria dos meus clientes são de Nigéria, Gana, Inglaterra e americanos. Ok. Sim. Porque eles gostam muito. E tem celebridades também. Sim. Celebridades que querem dar festas lá. Sim, sim. E querem que tu organizes o setup todo. Tudo, 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 tudo. O meu trabalho envolve muito o NDA. NDA é Non Disclosure Contract. Então é difícil falar os nomes, mencionar os nomes. Em poucas palavras, ou seja, são pessoas que normalmente são discretas. Não gostam de muita exposição. Gostam que as coisas sejam tratadas de uma forma um bocadinho mais privada. Mais discreto. Sim. Porque essa coisa de, às vezes, as pessoas gostarem de dar festa ou se expor. Nem toda a gente gosta. Sim. Normalmente, pessoas com números grandes gostam de fazer coisas sem ter que dar muito nas vistas. Sim, sim, sim. Não é sempre assim. Olha, eu estou feliz pela sua presença e não vai embora agora. Se eu ainda tenho tempo para mais alguma conversa ou podemos ir à música e voltamos à conversa com a minha convidada. Porque temos que ir lua no autoestima. Que lua. É o cara do momento. Esse grande artista é uma revelação bombástica. Moçambique tem tantos artistas. Quando tu pensas que já avacalharam o mercado, que já não há espaço para ninguém, surge sempre mais alguém com talento que você fala... Afinal, aqui. Mas há espaço para todos. Não há motivos para ciúmes, nem para a gente andar a degladear sem a toa. Não é? Há espaço para todos. Então, vamos receber que lua e já voltamos à conversa. Ladies and gentlemen, uma das grandes revelações do cenário musical moçambicano é o jovem que vai cantar, já a seguir. Eu o convidei precisamente porque eu também sou fã dele mesmo. Nós queremos que os músicos, de facto, sejam contratados, que não passem necessidades. Estamos aqui para ajudar. Fazemos parte da solução e não do problema. É um prazer para mim publicar os contatos telefónicos dos músicos para eles poderem serem contratados. Está aí. Ok? Esse jovem que está a fazer sucesso, está a cantar muito nos casamentos. Então, faz favor, agenda o jovem se o seu casamento está para breve, porque essa música é um sucesso e ele é um jovem que merece. Ok? Ele voltará aqui. Enquanto isso, eu vou me despedir aqui desta empresária, desta empreendedora moçambicana que está a fazer sucesso no Dubai. Foi para lá com quase nada e conseguiu criar a sua própria empresa e hoje você, se quiser ir ao Dubai, quer dar uma festa lá de aniversário, então liga para a empresa dela. Se quer ter uma situação de saúde e de emergência e o país precisa ter uma tragédia, quer alugar um avião, um helicóptero, ambulância, qualquer coisa que quiser, mas também se quiser um Ferrari só para passear, mostrar que o moçambicano também pode andar de Ferrari. É tudo. Ela tem tudo lá. A empresa dela tem todo tipo de serviços. Olha, sinceramente, eu estou extremamente orgulhoso com tudo o que tens vindo a fazer e continuo a nos orgulhar e caminhar dessa forma e eu trouxe aqui neste programa porque preciso inspirar as raparigas que estão lá, que estão nos a ver, a mulher moçambicana, aquela que pensa que certas coisas só acontecem com os outros e dizer que a gente que até passa por grandes dificuldades na vida, mas se você nasceu para brilhar, se fores persistente, se tiveres fé, você ainda acaba como ela, como empresária, como empresária, vencedora e como empresa sua no Dubai ou aqui em Moçambique mesmo, mas com os serviços que estão lá no Dubai. Por que não? Não é? Sonhar é bom. Mas acima de tudo, é preciso caminharmos na fé e sermos persistentes, sermos positivos, não perdermos o foco e nos fazer rodear por pessoas que nos inspiram, nos motivam, nos encorajam. Isso também conta. Porque também dizer, eu tenho o sonho de fazer isto, mas as tuas amigas que eu não consigo, minha mana, só bota lá abaixo. A mensagem não ajuda. Onde te levam para ver, para passear também não ajuda. Como é que você vai subir? É difícil. Conhece aquela frase, diga-me com quem tu andas que digo direito quem tu és. Isso também conta. Então é preciso também termos o cuidado de escolher as amizades. Porque amizades que nos levam mesmo para o lado mau e a gente acaba mesmo sem ser nada. Porque as companhias também não ajudaram. Ok? Nós estamos aqui para inspirar, impactar a sociedade moçambicana de uma forma humilde, mas fazendo a nossa parte. Olha, querida, muito obrigado de facto pela sua presença. Obrigada. Continua a fazer o seu trabalho da forma limpa, bonita, como estás a fazer lá no Dubai. E podes crer que os moçambicanos, agora não vão ser só clientes angolanos, ligerianos, de Gana e de onde. Também os moçambicanos vão começar, nem que seja por uma questão patriótica. Quando chegaram lá no Dubai e disseram, ah, nós estamos aqui, mas Toyota nós andamos lá na nossa terra. Aqui queremos um pouco um carro daqueles de sonho. Se eles tiverem dinheiro, dá-lhe de Bugatti mesmo. Não tem problema. Com certeza. Olha, foi um prazer enorme. Sucessos. Obrigada. E voltei sempre aqui no Talk Show Autoestima, porque aqui o que é moçambicano é valorizado a dobrar. Está bom? Sim.